Olá, seja bem-vindo a esse imóvel na rua Pedro Tavares Dias Pessoa. Sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário. Vou apresentar essa casa com essa vista magnífica. Olha que visual demais que você vai ter. Olha isso. Totalmente livre. Interessante que você tenha essa parte aqui toda de lagoa em frente. Você daqui desse canto e do quarto que tem lá em cima, você consegue ver também Cristo Redentor e a praia ali embaixo. Olha que demais. Você imaginou você morar aqui e ter esse visual todo dia para curtir? Aí você tem aqui nessa parte aqui de fachada, portão do lado direito, pertinho da piscina, portão de entrada de carro, vaga coberta para dois carros e portão de acesso de pessoa do lado do portão. Nessa parte aqui coberta você tem a churrasqueira, a entrada para a cozinha e para a sala. E essa aqui é o seu espaço Gourbe. Vamos lá dentro? Vou mostrar a parte agora aqui de dentro. Sala para vocês. Isso aqui é a sala de entrada, portão de entrada aqui. Aí tem sala de TV, a parte de jantar e conecta com a cozinha. Aí pensa comigo, eu não sei se você cozinha. Eu não sou muito bom de cozinha não, mas eu tenho uns amigos que cozinham bem. Você imagina você estar aqui, olha o visual, gente. Olha o visual que você vai ter da cozinha. Demais, né? Muito bacana. O bacana dessa casa aqui, além do visual, privacidade. Você tem total privacidade aqui. Tanto que você vai ver que tem um banheiro lá em cima, um banheiro da suíte. Nem ter um vidrão aberto. Que não dá nem para ver de... Você vê tudo. Você toma banho ali com fista cinematográfica. Mostrei para você um quarto que tem no térreo, que é bem legal, né? Com banheiro do lado. Então, se você tiver alguém na sua família que não possa subir escada, ali é o melhor quarto para ele ou para ela. Esse aqui é o segundo quarto. Esse segundo quarto, ele tem aqui, olha, um outro quarto do lado. Que é o terceiro quarto com banheiro no meio. Então, existe a possibilidade de você fechar aqui e fazer uma suíte canadense. Mas, fica a gosto, tá? Aqui é vista. Incrível, linda. Magnífica. Não vou cansar de falar isso, porque realmente é uma vista bonita, né? E aqui é a suíte do casal. Você vê o espaço da suíte, né? Tem uma cama de casal aqui. Com certeza não é só de casal. É aquela king size. Aqui, uma cama de solteiro. E muito espaço. Ainda tem aqui um sofá visual, né? Com varanda. Suíte chique, tem varanda. Aqui você tem o banheiro. Com armário aqui ao lado. O banheiro você tem cuba dupla. E olha o visual do banheiro. Aqui que eu falei, ó. Você vai estar tomando banho aqui nesse chuveirão duplo. E, aqui ó. Vista panorâmica. Você está super à vontade ali, tomando seu banhozinho. Curtindo o visual. É a experiência, né? E aqui em cima você tem mais um quarto. Tá? Então, é isso aí. Para maiores informações, só você clicar aqui embaixo. Agendar uma visita com os nossos corretores quinto andar. E vir conhecer pessoalmente a sua casa de... Três, quatro, cinco. Cinco quartos. Não. Um. Três. São três no segundo andar. Um no terceiro andar. E um aqui embaixo. Então, são cinco quartos. Só você clicar aqui embaixo e agendar uma visita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.